A casa é sua, assista, é o bicho. Pois é, dois cachorros testaram positivo para a presença do novo coronavírus no organismo em Curitiba. E o primeiro caso, segundo a universidade, foi de um macho adulto da raça Bulldog francês. E o tutor dele tinha testado positivo e percebeu uma secreção nasal no animal que dorme na mesma cama que ele. Olha só que curioso, nossa! Curioso, né, Total? O tutor fez um segundo teste no mesmo dia que o cão. O resultado do exame deu negativo para o dono e positivo para o cão. Foi detectado em uma pequena quantidade de vírus no organismo do animal. E no dia seguinte foi realizado um novo teste no cão que deu negativo. O segundo caso foi de um cachorro também macho, adulto, só que esse sem raça definida, em que a tutora também tinha testado positivo. A mulher tem quatro cães e, segundo a dona, tiveram episódios de espirros, mas apenas um deles é que testou positivo para o coronavírus. Sobre esses dois episódios e toda essa novela, coronavírus e os nossos pets, dizem que a gente conversa agora com a veterinária Gabriela Cordeiro, a nossa entrevistada do dia. Bom dia, Gabi! Bom dia! Bom dia! Vamos começar do começo. Cães também podem ser contaminados pelo novo coronavírus? Infelizmente, sim. Porém, temos uma boa notícia. Eles não manifestam a doença. Mas isso é bom? É bom porque não vai ter sintoma. Não vai adoecer. Não vai adoecer. Então, eles são contaminados pelo SARS-CoV-2. Então, existem vários tipos de coronavírus, né? Tem aquele da vacina, que a gente vai conversar mais sobre isso. E o atual é o SARS-CoV-2. Que é o que gera a COVID-19. Que gera a doença COVID. Só que o animal não fica doente. Ele não manifesta sintoma. Ele dá positivo no PCR. Não manifesta sintomas. Ele também não consegue ser sorologicamente positivo. Aquele teste rápido que a gente faz, não dá positivo. Ele não consegue soro converter. Só no PCR. Ao contrário do humano. Do humano. Que vai contrair o vírus, vai gerar a doença, vai sofrer com sintomas em alguns casos. Mas o bicho não. Não, bicho não. Mesmo porque, Gabriela, no começo do ano, quando começou essa coisa da pandemia, apareceu alguns que gostam de ler bula, né? E viram lá, nas vacinas dos cães, existe uma proteção contra a COVID. Como traçar, aquela coisa toda. E todo mundo já começou a levantar a lebre, achando que realmente, né? Ó, cuidado que os pets vão transmitir. Tem alguma relação? Então, como eu falei, tem vários tipos, né? De coronavírus. E o que a vacina protege é o CCOV, o CCOV. Que é o coronavírus canino. Que dá diarreia. É uma outra questão. Não é o mesmo do nosso. O nosso é o SARS-CoV-2. Também tem gatos, o F-CoV, que é o que dá peitonite infecciosa felina. É um outro tipo de coronavírus. Não tem nada a ver com o nosso. Não adianta querer comprar a vacina V8. Olha, além de querer se vacinar, que não vai dancer. Não pode fazer isso. Nossa senhora, olha a confusão. Não é o mesmo vírus. É totalmente diferente. Ainda bem, né? Ainda bem. Agora, você falou de gatos. Então, não tem nada a ver com isso também, com gato, né? Não. É totalmente outro tipo de vírus. É o F-CoV. O cão é o C-CoV. E o nosso, e o atual, que também tem cães, é o SARS-CoV-2. Agora, na Europa, estavam falando de chinchila estar transmitindo o vírus. Isso, bom, isso nós não temos aqui. É, e não tem nenhuma evidência. Tudo que a gente fala é baseado em artigos científicos, pesquisas. Não é que a vizinha falou, nada disso. Então, não tem nenhuma evidência científica que passa porque ele não consegue soroconverter. A gente pode passar pra eles, mas eles não passam pra nós, nem pra outros animais. Ah, isso que é interessante. Ah, era uma dúvida. Eles transmitem para outros pets, de cão pra cão? Aparentemente, não. Olha, diferente do humano, mais uma vez. Mais uma vez, diferente do humano, é verdade. E também não transmitem para os humanos. Não, o bicho. Não, porque ele não consegue soroconverter. Então, ele tem o vírus no organismo, não consegue manifestar, nem passar. Fica lá nele e passa. Outra questão que o pessoal tá falando de espirrar, né? Na verdade, espirro não é um sinal comum. O animal normalmente espirra. Aí a pessoa associa, nossa, tá espirrando. E só tem um laboratório no Brasil que faz o PCR pra animal. E assim, então ninguém vai fazer de rotina esse exame porque o animal não vai adoecer por ele. E provavelmente não é barato, né? Não, com certeza não. Não, com certeza não. Deixa quieto. É, deixa quieto. Só deixa eu explicar que Chinchila, pra quem não conhece, é um bichinho muito bonito que eles fazem casaco de pele com ele. Ainda existe essa coisa, né? Maravilhosa, né? É maravilhosa. Eles criam, tem criadouros, assim como a gente tem criadouros de gado aqui. É uma coisa incrível. Equiparado. É, bom. Ô, Gabi, se o meu cão testou positivo pro novo coronavírus, né? Eu preciso mantê-lo em isolamento? Não há evidências que precisa. Até porque quando a pessoa adoece, o médico não fala pra você ficar em isolamento do seu animal. Justamente porque eles não manifestam a doença e não passam pra gente. A gente pode passar pra eles. Então, eu desconheço qualquer médico que falou, não, fique em isolamento e seu animal também. Por enquanto, não vejo necessidade. Nossa, mas imagina, né? O cãozinho tá lá com o coronavírus, aí ele fica sozinho no quarto. Tadinho. Não se mistura com os outros bichinhos da casa, caso tenha, não se mistura com o dono. E até esse processo do animal ser positivo, ninguém vai fazer o teste, por enquanto. Não é acessível. E como não manifesta doença, ninguém vai pensar nisso, né? Porque tem que ter um sintoma pra gente pensar na doença. Como ele não manifesta doença, não tem por que fazer. E a higiene desses bichinhos? Por exemplo, a gente chega em casa e é costume ser recebido pelos pets. E aí? Com relação à higiene, muito se fala, né? Ai, quando for passear, quando voltar, tem que fazer a higiene. Só que, na verdade, sempre tem que ser intensificada a higiene depois do passeio. Porque, assim como esse vírus, tem outras coisas, né? E ao passear, pode ficar na patinha. Só cuidado. Tem gente que passa álcool em gel no cachorro. É. Eu tava lendo sobre isso, enquanto eu preparava essa pauta. Espirra o álcool 70 não pode, porque a pele do animal é muito sensível. Eu não sabia que chegava a esse ponto. É. É deixar de imônio, né? O cachorro. E um site de perguntas, de dúvidas populares, tinha gente perguntando se era necessário colocar máscara no cão pra levar pra passear. A gente entende que é uma preocupação, mas não. O que acontece, né? A pele do animal é muito sensível e não se sabe quanto tempo o vírus fica da pele no pelo. Então, estima-se que pra gente pegar do animal, tinha que uma pessoa espirrar sem máscara em cima do pelo e a gente segurar o cachorrinho. Na mesma hora. Na mesma hora pra poder pegar. Então, o que que é recomendado, aliás, antes da pandemia, depois, quando voltar do passeio, água, sabão, só na patinha e um pouquinho no focinho. Cuidado pra não entrar sabão. Então, existem também alguns lenços próprios pra pet, que é próprio pra pet e alguns sprays, porque álcool 70 na pele muito pode irritar. Nossa, é loucura, já irrita a gente? Imagina um pet, cuidado. A nossa pele já fica a unha, né? Tudo ressecado. Ressecado, pois é. Mas não dá certo, não. Inclusive, eu tava tendo alguns cuidados, é interessante ouvir a da Gabriela aqui, é tipo assim, a hora que eu chegava em casa, tem costume do Yoda vir me cumprimentar. E eu não deixava que isso acontecesse com medo de trazer alguma coisa, né? Então, mas como você falou aí, eu preciso da pessoa espirrar em cima do cachorro ou do gato pra que isso possa acontecer algum contato. É, a gente recomenda que quando a gente volte da rua, troque de roupa, né? Sim. Aí sim, mas não que o animal... E depois pegar o animal, né? Isso, e depois pegar o animal seria o ideal. Ainda não tem evidência científica. Com pandemia, sem pandemia. Isso. Antes da pandemia, isso já era uma etiqueta. Isso já era uma etiqueta. É que a gente quase não faz isso, né? É verdade, é verdade. Não tem evidência científica, né? Ninguém pensa nisso. Mas agora não tem evidência científica do animal. A gente chama de fômito. Fômito é qualquer coisa, qualquer objeto que possa passar. Então, uma bolsa é um fômito, um microfone é um fômito. Então, existem algumas doenças, alguns vírus que realmente... Por exemplo, o parvovírus. Ele é um vírus que tem um alto poder de contágio. Se o animal passar, defecar no local. Você não limpar direito e um outro animal passar saudável, ele pode pegar. Então, aí o chão seria como se... O pinso seria um fômito, digamos assim. Daí a necessidade de... Chegou do passeio, higieniza a patinha. Higieniza a patinha. E o focinho também, se possível. Cuidado pra mim. Tá vendo? Muito bom. Precisou vir uma pandemia pra gente se reeducar. Se reeducar. Coisas que deveriam já fazer parte da nossa vida. Pra gente aprender a lavar a mão. Bem por aí. Limpar os bichinhos. Exato.